Música Sombras quase apagadas Pelas calçadas a caminhar Talvez fugindo de um sonho Ou chegando para o sonho Sombras são as saudades Esmaecidas quase sem cor Que vê quando há duvão Querer reavivar As cinzas de um velho amor Que vê quando há duvão Sombras são as saudades Esmaecidas quase sem cor Que vê quando há duvão Querer reavivar As cinzas E um velho amor Am loose Amor A Amor 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 Tchau, tchau.